Vou minha linha... Vai passar toda a imagem, vai! começou? Vamos fundo de prédio! Chegamos! Programa de hoje... Filmes que joguei, jogos que assisti, falando do mundo aberto! Êêêêêêêêêêêêêêêê... Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê, quando eu fui olhar no mundo aberto... Eu ia com a minha namorada, eu ia com a minha namorada, eu ia com a minha namorada. Eu ia com a minha namorada, eu ia com a minha namorada! Dessa vez, filmes ou jogos que se transformaram em jogos de mundo aberto. Um deles é o poderoso chefão que tem 1, 2 e 3. Aquele filme com o caravana lá até a cabeça do cavalo na cama do cara. Cruel, um filme cruel, que influenciou muitos jogos como GTA, que é um jogo de mundo aberto, jogo de criminosos que todo mundo gosta. Teve jogos do poderoso chefão. Eu nunca joguei, mas tem gente que diz que era legal, que era um jogo interessante. E aí o jogo de mundo aberto, tem aquele jogo máster, que é um jogo de mundo aberto, bem inspirado em poderoso chefão, como tem o próprio jogo do poderoso chefão. Também tem um jogo de mundo aberto, mas no mar. Toca uma música aqui assim ó... Chama Titanic esse jogo. Que bom! É um mundo bem aberto numa terra plana. Tem também um filme Scarface, que é como é o ator do poderoso chefão, né? Qual o patinho do filme Scarface? Robert Down Jr. O filme do Al Patino, Scarface, também teve um jogo de mundo aberto, que eu também não joguei, mas tem pessoas que jogavam e falavam que era bacana até, não era tão zoado não, é um jogo decente. Já que você conhece tanto, qual é a música do filme do Scarface? Essa é clássica. Eu não sei. Temos também o filme Mad Max, que começou logo com o nosso amigo Mel Gibbs. O Mel Gibbs arrebentava todo mundo. O filme Mad Max com o nosso amigo Tina Turner. Também tem o Mad Max novo, com a Charisse Theron, que é muito sucesso. E na época que tava pra sair esse filme novo, saiu o jogo do Mad Max, bem legal de mundo aberto. Eu joguei inteirinho. Todo mundo curtiu. O jogo que saiu do mundo dos super-heróis, pra se transformar no mundo dos super-heróis e mundo aberto, é o Homem Arantes, que tocava piano, terra, planetária. E foi para o mundo aberto da Playstation 4 e Playstation 5, que é um dos jogos mais bem-feitos do herói que tem, e com tecnologia de ponta. E no segundo filme do Homem Arantes, ele brigou com a Mary Jane. Aí ele foi dançar lá com a outra mina. E aí quando encontrou a outra mina lá... Ele é o namorado dela. Eu e minha namorada. É o namorado dela. Mais uma vez falou do Homem Arantes, que saiu dos mundos bicheiras de Super Nintendo, de laterais do IT, para um mundo aberto, espetacularmente bem feito. Hoje jogaremos... Nananana! E assassino Kleber? Ninguém vai falar? Ninguém vai tocar nesse assunto? Já falamos em outros programas. Teve um filme bem mal menos, e os jogos são um sucesso total. Mas agora é Homem Arantes. Jogaremos Homem Arantes no Super Nintendo! Pois é, tem o programa de maior sucesso no mundo aberto. Ricardo Pioló do Game Show! Ricardo Pioló do Game Show! Apresentando mais uma vez aqui para você, esse quiz maravilhoso, sempre com convidados diferentes, celebridades do mundo do esporte, no cinema, na natação, das danças, no teatro, e hoje temos até uma figura controvérsia aí, que já foi taxado como criminoso, mas está no momento solto, ou uma torna de celeira eletrônica, mas é o que vale. Eu trago aqui hoje para participar o Poderoso Rodrigo! Poderoso Rodrigo, é um prazer estar aqui junto de Ostere. É impossível ficar perto de você e não perguntar, você é culpado ou inocente? Culpado. Culpado? Culpado do quê? Carvalos! Para qual finalidade? Certo! Ah, mas não sei se essas palavras não vai poder entrar! Para quem não sabe, o nosso quiz aqui, perguntas e respostas, é o seguinte, são quatro perguntas. Se o Poderoso Rodrigo responder três, ele tem direito a sair na frente no próximo desafio, certo Rodrigo? E se ele empatar, o apresentador que ganha! Vamos lá! A primeira pergunta, quantos? Quem deve saber, hein? Quantos jogos tem o Poderoso Chefão? O? O? Os Dó! Os Dó? Os Dó! Os Dó! Não, não tem que ser os? O? O Dó! O? O? Resposta certa! Olha, o Poderoso Rodrigo é poderoso mesmo! Quantas vezes já esteve na cadeia, Rodrigo? Quatro! Quatro vezes? E todas conseguiu sair por medidas, assim, lícidas? Ou você fugiu de alguma penitenciária de segurança Max? Saí com carinho. Em mão fechada? Com carinho em mão fechada da casa dos guardas. Tá certo! Vamos lá! O que Tony Montana diz antes de atirar contra um trio de inimigos atrás da porta do seu quarto? É uma para... Eu ainda sei se ele quer falar, né? Foi quase! Ele falou, me peça 200 reais! Eu acho que os caras estavam devendo 200 reais para ele, viu? Porque ele dizem... E em português quer dizer... Diga! Alô, meu... Quem é o meu amiguinho? Resposta errada, vamos lá! Qual o nome do tio do Homem-Aranha? Lembre-se! Como o Homem-Aranha chama? Grandes... Grandes Poderes... Como o Homem-Aranha chama? Como o Homem-Aranha chama? Como o Homem-Aranha, quando não é Homem-Aranha chama? Peter Parker. Então, o tio dele é... Night Romance. Night Romance, deixa eu ver aqui no computador. Resposta errada! É o Ben Parker, Rodrigo! Tá muito fácil essa, hein? Vamos lá agora para a última pergunta que pode ser decisiva. Se você errar, você perde. Se você acertar, você perde. Qual o nome... É justo demais, é justo! É muito justo! Qual o nome do protagonista de Mad Max? No filme! Não o ator! No filme! No personagem! Max! Continue! É Max! Macintosh! 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 Vamos ver aqui! Resposta errada! O nome dele é Max... Rock... 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 Como é que fala isso, profissão? Rock... Muito fácil! Sei lá! Bem, com isso você acertou duas! E errou duas! Quando você empata, o apresentador é de ganha! Eu acho que eu saí com o som! Então eu perdi, por que jeito? E agora, Rodrigo? Vamos jogar Spider-Man do Super Nintendo e eu quero que você comece com alegria no coração! Tudo cooking! Tudo cooking! Tudo cooking! Vai passar a história! Onde é que está então? Start! Get ready! Spider-Man vai começar direto! Vai, start! Começou! 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 Já vem! Tá sendo laser aí! Tomou uma! Já tomou! Não perdeu! 300 pontos! Como é que ele não consegue subir na parede? Poderoso! Aê! Olha aí! Agora lascou! Ixi Maria! Agora eu tô ferrado! Muita habilidade! Botão Amaré! Botão Amaré! Entendi! Vai lá tomar uma agora! 400 pontos! Fica esperto do seu... Ih! 400... 800 pontos! 800 pontos! Caiu! Tu voltou tudo! Voltou tudo! Temos aqui 10 segundos! O que quer dizer? Mais um minuto ainda aí! Pudou! Olha que manobra arriscada! E o Rodrigo volta tudo! Isso é muito divertido! É um Homem-Aranha! O poderoso Rodrigo não é muito bom! Meu Deus! Que jogo é esse? Aê! Joga isso daí! Quando você pulou, jogou, bateu... Olha o que ele fez! Incrível! Incrível Homem-Aranhas! 800 pontos! Meu Deus! Homem-Aranha! Pula! 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 Pula e gimba! Aê! O que é esse negócio azul, velho? Meu Deus! É pra segurar! Parece que tá com uma morroia desse Lázaro! Meu Deus do céu! Não acontece nada, velho! Espalha a ciência lá! Aê mesmo! Fala lá pra baixo! Ah! O caminho! Meu Deus do céu! Como vai pra baixo? Eu acho que tem que fazer alguma coisa com aquele negócio vermelho! Aqueles troços ali, velho! Como que pendura seu Lázaro? Olha lá! Tá acabando o tempo! Tá bom! 800 pontos! Maravilhom-Aranha! Como é que você fez 800 pontos, velho? Não tinha nada! O que foi acontecendo? Começou! Tchim 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 tchim! Mas ó... Rapunção começou a contar só um minuto... Depois de um minuto! Vai esperar! Vai esperando! Aê! Já acabou mais porrada! Levou porrada! 300 pontos! Fala bem! Aê! Tá indo muito bem! É aí, rapunção! Falei o tempo aí! Qualzinho você fez? Vai dar, hein? A linha mais estranha que eu já vi, porque sou uma criança. Ah, vai indicando. Tá tudo bem. Ele vai dar melhor que eu se desviando. Só que ele tem que dar o... Aí é o problema dele, não é verdade? Não! Ah, tá aqui, ó. Aí é o problema. Olha só, vai soltar a terra e cai, cai! Ê, papai, vai para o lado. E vai pular! Como que tá esse tempo aí? Trinta segundos, vai caindo, não consegue. Ih, que é isso? Não consegue, né? Tá pulando, é muita habilidade, vai e volta para o mesmo lugar. Cai da janela, volta. Vai acabar o tempo aí! Êêêêê! Com acento, ah, dá para pegar aquilo ali! Não, pega não! Vou pegar, vou pegar! Ah, peguei! Caceta! O que que tá fazendo? Vai acabar o tempo, meu doutor, já me ajuda! Vai lá! Cinco! Agora que tem! Outro! Três! Dois! Um! Faz 500 pontos! Uma, 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 e... Uou, uma, uma, e... Muito bom! Que show! Claro! Véio! E quero ir para o Game Show aqui, mano. Patrocínio Biscoito Cookie. E, ó, eu quero uma... Eu quero experimentar essa guloseima. Estamos chegando no final do programa. Temos que inventar, não é mesmo? Vamos fazer o seguinte, eu vou botar dentro da minha boca e devolver para você. Faz graça, eu não vi mais ainda. Gosto tanto que você... Não gosto de mim. Fiz muito cookie! Os gatos adoram! Tchau, tchau!